Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Nossa Senhora das Dores, esta memória que foi justamente colocada pelo Papa Pio IX, se não me engano. E é uma festa que vem logo após, é uma memória que vem celebrada após a festa da exaltação da Santa Cruz. E aqui nós que percebemos, ouvimos bem a proclamação do Evangelho, mostra justamente o momento da cruz, Maria de pé. Diante da cruz, sofrendo, vivendo aquela profecia que Simeão, o velho Simeão tinha proclamado por ocasião da apresentação do menino Jesus, quando Maria leva o menino Jesus ao templo, leva aquela criança ao templo para cumprir justamente o que dizia a lei. E ali Simeão pega a criança, faz um grande louvor a Deus, ele canta, agora meu Senhor, já podes deixar vosso servo partir, descansar, pois meus olhos viram a tua salvação. A salvação que preparastes para o teu povo Israel, luz para guiar as nações. E depois disso ele se dirige a Maria e diz, esta criança será causa de queda e de soerguimento para muitos. E quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma. É o momento em que essa espada traspassa a alma de Maria. O momento em que ela vê seu filho padecendo na cruz. Nossa Senhora tida como a adolorada, Nossa Senhora das dores, ou a desolada, a desolata. Maria ali, ela evidentemente sofre, vendo seu filho morrer na cruz, mas não é uma dor de desespero. É uma dor, porque é a dor de qualquer mãe, é uma dor de uma mãe que vê seu filho morrer. Mas, é uma dor que gera esperança. E por quê? O texto, São João descreve, Maria estava de pé, não só pelo fato de, porque estava ali simplesmente estar de pé. Mas, mostra nesse estar de pé, a confiança e a esperança que ela tem. Ela vê, ela sofre, ela chora, ela vive aquela dor, mas vive com a esperança, porque vai gerando esperança. Porque, com certeza, dos discípulos de Cristo, e Maria estava sempre com eles, nos momentos em que Jesus anunciava a sua paixão, é de observar que os discípulos sempre mudavam de assunto. Ou se perguntava quem é que seria o maior no reino dos céus. Jesus estava acabando de falar que ele ia ser entregue aos magistrados, aos chefes da lei, que iriam bater nele, que iriam surrá-lo, que iriam condená-lo, iriam matá-lo, mas, no terceiro dia, ressuscitaria. Os discípulos escutavam, ficavam com certo medo, mas mudavam de assunto, para não ficar com aquele medo ali. Maria, não. Maria, como lhe era própria, ela guardava tudo no seu coração. Maria, isso é algo que ela vai, em toda a sua vida, cultivando, esse dom da escuta e de guardar esse tesouro no seu coração, porque é palavra de Deus. E ela guarda isto. Já guardara aquilo que Simeão havia dito, e agora guarda aquilo que o seu filho diz, que ele vai padecer, vai morrer e no terceiro dia ressuscitará. Ela guarda. E aquilo gera esperança no momento em que ela está de pé diante da cruz, porque ela vê se cumprir a profecia de Simeão, ela vê se cumprir aquilo que Jesus anunciava, e agora é o momento em que ela espera, ela crê, meu filho sofre, meu filho morre, mas no terceiro dia ressuscitará, porque creio nele. E porque Maria, mais do que qualquer um, é a mulher do que vive, que trouxe, que concebeu o mistério. Que participa ativamente desse mistério. Tanto no nascimento, na vida pública, agora, na paixão. Ela participa ali de pé. Ela não ignora a dor, não ignora o sofrimento, porque sofre ali, é as dores de Maria, é realmente uma espada traspassando a sua alma, mas não foge à esperança, porque no terceiro dia ele ressuscitará. E mesmo sabendo que ressuscitará, não está alheia à dor. E isso é para nós um modelo, um sinal, um sinal forte, de como deve ser a nossa postura. Porque aprendemos com ela, aprendemos com Maria, adiante do sofrimento, porque nenhum cristão é chamado a sofrer por sofrer. Nós não somos masoquistas. O cristão é chamado a tomar o sofrimento que lhe é inerente, a dar sentido àquele sofrimento. Eu sofro, é como diz São Paulo, eu completo na minha carne aquilo que falta na paixão de Jesus. E nós sabemos não falta nada na paixão de Jesus. Porque é completa, a salvação é completa, mas o fato de São Paulo dizer eu completo na minha carne significa eu ofereço, eu oferto essa dor, esse sofrimento. Eu completo na minha carne os sofrimentos de Cristo na cruz é porque eu assumo, eu dou sentido a isso que eu estou vivendo, que está doendo, que está me tirando lágrimas. e muitas vezes sono até. Mas eu dou um sentido porque eu oferto, oferto pela minha conversão, oferto até pela conversão do homem, oferto pela cura de seja lá quem for, eu dou sentido a isso que vivo, porque não vivo à toa e nem sou chamado a viver à toa. Veja, como cristãos, nós não somos colocados no arredoma, nós não somos imbatíveis e não somos inatingíveis, porque sou cristão, de forma alguma, aí é que nós somos mesmo alvos dessas situações. tudo porque cremos e porque cremos o mundo se levanta contra nós e se levanta até com a permissão de Deus nos colocando a prova, uma prova em que eu tomo esses sofrimentos, esses obstáculos, esses desafios e não entro num desespero, porque o centro não sou eu, eu tomo tudo isso e oferto ao Senhor, está doendo, está mexendo, está realmente me tirando as lágrimas, mas eu oferto a Ti, é o que eu tenho para Te oferecer, é essa dor, é esse desafio, é essa situação, eu coloco aos Teus pés, eu coloco aos pés da Tua cruz, eu coloco junto com Maria, que está de pé na Tua cruz, eu coloco as minhas fraquezas, eu coloco as minhas lágrimas, eu coloco até minha desesperança, para que Maria de pé, ela possa assumindo este pedido do Seu filho, mulher, este é o Teu filho, que ela me erga, e junto com ela, olhando para a cruz, surge, renasça em mim a esperança, esse é o sentido do sofrimento cristão, o sentido do sofrimento cristão, é porque eu vivo e sofro por Cristo, por amor a Cristo, por amor a Ele, não sofro por sofrer, mas, eu abraço, eu aceito as situações, por amor a Cristo, Senhor, é pela conversão do mundo, e como o mundo precisa de conversão, Senhor, é pela conversão da minha família, e como minha família precisa de conversão, Senhor, é pela cura, deste meu ente querido, e como ele necessita desta cura, seja física, espiritual, seja qual for, dessa libertação que ele, que ele necessita, Senhor, eu oferto tudo isso, até pelo fim da pandemia, coisas concretas, nós vamos colocando, porque estamos realmente nesse padecimento, nesse sofrimento, mas eu dou sentido a ele, porque senão é tudo em vão, e não é em vão, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, essas coisas não são maiores, é como diz São Paulo também, as dores deste mundo não se comparam a glória que virá, não se comparam, não chegam nem perto, diante da glória que virá, e por isso o sofrimento, ele vai tomando sentido, ele vai realmente, eu vou encontrando até nele, como a tábua de salvação, por isso peçamos nessa Eucaristia a intercessão de Nossa Senhora das dores, a desolata, a adolorada, a mulher cheia de dor, mas uma dor de amor, porque ela é aquela que oferece ali aos pés da cruz o seu bem mais precioso, que é o seu filho, ela oferta, e é tão forte essa oferta que Jesus devolve a ela como, mulher, eis aí teu filho, eis aí teu filho, a humanidade, eu, você, todos nós, é tão forte a oferta que Nossa Senhora faz ali aos pés da cruz, repetindo, a dor que ela está ali vivendo, de ver seu filho padecendo, cheio de esperança que ela vive ali, que Jesus devolve a ela uma missão de ser agora nossa mãe, não deixando de ser a mãe de Deus, mas agora tornando-se nossa mãe, nossos sofrimentos vai encontrando sentido, e vai colhendo frutos, e frutos de eternidade, frutos de salvação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre.